E essa vai pra todos vocês que ainda tem um grande amor no coração Eu faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Os clones, um ladinho no seu coração Agora está tão longe bem, a linha do horizonte me distrai Os nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos a mesma direção Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada é conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos